PODCAST DO MUÇÃO! Oferecimento iFood pra qualquer fome! Alô! Alô Leila! Oi! Oi Leila, a respeito de um casaco de pele pra frio, eu queria saber se eu posso entregar aí no seu endereço. Casaco de pele pra frio? É frio ao gobo. E qual é esse endereço, meu amigo? Qual é esse endereço? É aí na rua de 16, perto da loja. De que loja é? Oi? Ah... Toma de conta agora. Você queria falar com quem? Ô, o senhor tá na extensão, é que a dona Leila encomendou um casaco de pele aqui pela internet, a gente quer entregar. Rapaz, se conversar essa, minha avó nem lê, não sabe, rapaz. Você vê que minha avó encomendou o casaco por internet, rapaz. Rapaz, vai caçar outro pra enrolar, velho, por favor. Para com isso, rapaz. Dona Leila, eu sei que a senhora tá na extensão. A senhora se lembra que a senhora pediu os casacos? Desliga aí, vó. Não. Desliga aí. Liga aqui mais não. Não teve isso comigo, não. Desliga, vó. De jeitinho, eu não moro em lugar que preciso de casaco de pele, não. Não foi eu, não. Não é importado, dona Leila. A pele é uma pele diferenciada, exota. Não, eu não quero, não. Eu não pedi, não. Eu nem quero, não. Eu não quero, não. Eu nem pedi. Será, hein? Eu não pedi, não. Nesse casaco é importado. É feito com a pele da mosquita. Pode, liga o telefone, cá tá com molecagem. Tu cria vergonha, rapaz. Tu cria mosquita. Alô? Ei, tô com casaco aqui primeiro, ó, mosquita. E daí assenta mesmo pra você, mas sua mãe e sua camarada, se você tiver. Então eu vou dar uma de couro de jumento, que é mais grosso. Eu tenho um tabuco ali, vó. Alô? Vou mandar um casaco. É fuxa e cama. É, é. Mas tem que ser um fuxico, ó. É fuxa e cama. Eu tenho que mandar um casaco. É fuxa e cama. Tá vendo? É fuxa e cama. É fuxa e cama. É um casaco de pele de jumento. É fuxa e cama. Pra mim. Tá vendo? Eu tenho que mandar um casaco. É fuxa e cama. Eu digo que esse daí assenta é pra você, mais sua camarada ou mais sua mãe. Se você tiver em tudo. É fuxa e cama. Quem gostaria de falar com quem? É com Leila, é sobre um casaco de pele de mosquita. Não, aí você manda pra sua mãe. Ó, você não me conhece não, viu? Ela não é da Solai. Você é quem não me conhece, meu filho. Vai ligar com essas ligações pra... Pariu. Que você não sabe com quem é que você tá se metendo não, meu filho. São mais mosquita pra falar comigo? Caça, caça. Se você tivesse moral, você não vinha com essas moral pra cima de mim não. Me respeite. Eu não sou da Solai sem respeito nem você não, seu cafajeste. Caraca, caça. Cáu cáo? Uuuuuh. Uuuuh. 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 Uuuuuh. U.U.U.U.U.U.U..